Bom dia, agora acho que já é 10 horas, nós já saímos, vamos lá, vamos comprar meus remédios e vamos comprar areia e cimento para a gente continuar as nossas mini obras. Eu fui pegar meus remédios, este aqui é o governo de graça, porque é contínuo, né? E este aqui, às vezes eu consigo por R$ 1,00 e este hoje foi R$ 5,90, R$ 6,00. E compramos os trilhos das nossas filhas queridas, espera aí, foi só o que nós compramos, areia e cimento, um saquinho de cada um e as comidinhas das bichinhas. Ó, eu vou trocar de roupa, tirar brinco e vou meter ficha lá no negócio que depois eu mostro para vocês, mas daí vai no vlog diferente, que é o vlog que eu vou fazer para essa pequena obra, esse detalhe que o Wagner está fazendo ali, tá? Oi, gente, eu nem filmei nada hoje praticamente, agora já é 13 e pouca da tarde, eu estou passando um cafezinho para eu tomar, o Wagner está em casa ainda, e é o último dia do feriadão dele, a mãe já retoma a rotina, né? E eu acabei fazendo, o que eu fiz hoje? Eu fiz, a gente fez massa e eu completei o entorno do canteiro, do novo canteiro lá, aquele que está idealizando, coisa e tal, e aí me deu um pouquinho de dor no ciático, sabe como é que é velha, né? Então, e aí eu fiz almoço, eu ainda estou pensando se eu vou sair de tarde ou não vou, estou pensando, eu não tenho que ir, não é uma obrigação, então vamos ver, conforme eu vou me sentir, eu vou ou eu não vou. dia 19 eu tenho que ir, que é minha obrigação, isso é certo, eu tenho que ir, mas eu não tenho que, deixa eu acomodar isso aqui, que eu não gosto, ó, ferramão, eu passei muito forte, vou botar um pouquinho de água, aí, vamos ver, conforme eu me sinto, aí o Wagner está subindo, está dormindo, está descansando, porque amanhã já volta a rotina, daí trabalha a quinta e sexta, só um pouquinho. Acabei com um pedacinho de rapadura, e o dia está assim, bem cara de quarta-feira de cinza mesmo, bem, bem quarta-feira do cara, assim, está cinza o tempo, por isso que eu digo que eu estou assim, em dúvida, se eu vou, se eu não vou. Daí dia 19, começa a minha aula mesmo, aí eu com certeza vou, com chuva, sem chuva, aí eu vou. Aí é o meu horário normal, a minha aula começa às 7h05 e vai até às 8h05, aí é fato que eu vou. Mas eu acabei fazendo almoço, fazendo a massa lá embaixo, fazendo almoço, e acabei não fazendo nada, porque o tempo está meio assim. E nós compramos areia e cimento de manhã. A areia foi toda areia que nós compramos, a gente comprou um saco pequeno, na verdade, né? Então, a gente tem que comprar outro saco de areia. Eu quero que o Wagner ainda compre hoje, que o Wagner compre hoje, que o Wagner compre hoje, tem um, bem que pertinho da nossa casa tem uma ferragem. Às vezes nem sempre é o preço mais em conta, mas está dentro da média, vale a pena. Se está gastando para lá, não vale. Então, a gente compra aqui, a gente geralmente compra, quando é assim, a gente compra aqui. Porque mesmo que eu não faça hoje, eu termino amanhã de fazer o resto do que termina, para finalizar o que falta do piso, da parte do pisinho que tem que fazer. E depois eu tenho que fazer o degrau, que eu quero fazer aqui no muro. Tem que ter o degrau, porque a gente tem que ter o degrau, porque a gente tem que ter o degrau. E aí, tirar aquele palete horroroso ali, aquela coisa feia que está ali. E aí, depois que eu fizer o degrau aqui, eu vou passar, tem que tirar, vou ter que tirar todas as minhas plantas do meu cantinho, tudo. Já falei, conversei sobre isso com vocês, já dei uma palhinha do que vai ser. Tiro todas as plantas para cá, e aí tiro o palete. Aí eu tiro, aí eu tenho que desmontar todo o palete, mas se eu posso, é feito depois. Aí eu tenho que planejar, eu já fiz mais ou menos um esboço, assim, mentalmente, nem fiz no papel ainda, mas acho que não vai precisar. Eu já mais ou menos olhei, contabilizei quantos tijolos eu tenho, e mais ou menos. Eu quero fazer, primeiro, eu quero fazer uma prateleira, eu quero fazer em uma altura. Aí do lado, eu vou fazer um tijolo e outro, né? Então, um eu vou parar aqui, e a outra eu continuo mais um tanto e faço outra prateleira. Essa é a ideia. E na parte de baixo dessas prateleiras, que eu não vou botar minhas suculentas e tal, eu quero acomodar as minhas caixas de... não no chão. Quero acomodar elas no... as minhas caixas para outras coisas que eu quero plantar. Mas, tudo ao seu tempo. Estou agora aqui, nesse momento que eu estou fazendo, estou assistindo a minha série. E é o que eu vou fazer. E, conforme for passando o dia, se eu ver que ficou pequeno o meu vlog, eu junto com o dia de amanhã, que vai ser um dia bem pesado, pesado no sentido de muita coisa. A minha casa está, assim, virada do avesso. Eu varri toda a minha casa, a parte de baixo. Sala, cozinha, banheiro. Passei um pano no banheiro. Onde a gente ia passando pano na cozinha. Mas é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de limpar tudo de uma vez só. Então, amanhã, ele sai cedo e eu já vou limpar a casa. Com chuva, sem chuva, não interessa. Vou limpar a casa. Para deixar pronta para... Aí, vou limpar na quinta e vou limpar na sexta. E eu vou desligar a minha geladeira. Acho que hoje de noite. Eu estou com bem pouquinha coisa no freezer. Então, eu vou aproveitar que vai continuar porque está bem cheio de gelo, assim. E eu vou deixar dentro de uma coisa térmica, de uma bolsinha térmica. E vou deixar tudo dentro do freezer. O que tiver que guardar, assim. Fora as coisas que não... Como vai passar a noite toda, vai... Eu acho que eu não vou fazer isso hoje, não. Porque depois vai ser... Porque vão ser dois dias. Eu acho que eu vou fazer isso amanhã de tarde. Ela fica toda quinta de noite. E durante a sexta, eu limpo bem... Preciso limpar bem a minha geladeira. Eu fiz isso bem antes do Natal, vocês lembram? Que eu limpei, desmontei, limpei tudo, tudo. É o que eu quero fazer agora. Mas agora não. Agora eu vou terminar de ver a minha série, que está muito boa. Eu já vi ela toda em inglês. Mas como o meu inglês ainda é muito assim, eu entendo. Mas tem algumas coisas que eu não consigo entender. Mas já assisti toda ela. Mas eu... Visualmente eu entendi. Mas eu quero entender agora com a legenda. Tá? Mais tarde a gente se fala. Eu já terminei de assistir o episódio da minha série. Eu quero mostrar pra vocês que eu estava crochetando. Olha como está ficando bonito. Ó. Aqui eu já terminei o desenho. Está vendo? Lá começa aqui, ó. Dois. Ó. Aí tem aqui. São quatro desenhos. Eu vou fazer até terminar o meu cone. Então eu não sei que tamanho ele vai ficar. Não sei de que... Se vai dar pra fazer grande ou não. Aí o que eu quero fazer. Como eu tenho algumas linhas aqui dentro. Que eu ganhei da minha vizinha. Se der pra fazer. Vou ver a textura, né. De repente eu faço uma outra cor. Ou... Começa daqui. Vou tentar, de repente, começo. Faço daqui pra cá. E daqui pra cá. Vou ver. Mas eu primeiro vou terminar todo esse cone. Tem bastante ainda aqui, ó. Tem bastante linha. Não consigo nem enxergar no... Tem bastante linha aqui ainda. Bastante, ó. Então é o que eu quero fazer. E agora, nesse passo que eu cheguei aqui do desenho, ó. Eu... Ela diz ali. Eu tô com o vídeo aqui. Só uma... Ó, aqui, ó. Uma, duas, três. Eu tenho que repetir essa carreira aqui, ó. A terceira carreira. Mas eu vou parar agora. Eu tenho outra coisa pra fazer. Eu tô fazendo bem devagarinho. Sem pressa. Por causa do... Bracinho. Daqui a pouco eu volto. Oi, só vim mostrar a blusinha nova. Olha que graça. Ela é bem compridinha, ó. Vem aqui embaixo. Eu tô pronta pra sair. Tô indo pro centro espírita. E... É isso. Depois... Amanhã eu conto pra vocês. Ou de noite, depois que eu chegar. Se de repente der. Daí eu finalizo o vlog já e conto pra vocês. Tá? Até mais tarde. Boa noite. Eu vim aqui encerrar o vídeo, o vlog de hoje. E... Falar um pouquinho do que foi o nosso encontro. Agora já é 10h17. Eu tava mexendo em algumas coisas. Eu comi um... Comi mais um... Eu fiz pão de queijo de tarde pra gente comer. E aí sobrou quatro pães de queijo. Eu comi e tomei um leite com nescau. Nescau é achocolatado. Eu falo nescau porque a gente habitua falar, né? Mais que um achocolatado. E o vlog já subiu, já se recolheu. Foi maravilhoso o encontro. Encontrei minha colega. Aquela que tava com depressão. Eu comentei algumas vezes com vocês. Ela tá muito melhor. Muito melhor. Foi muito bom. Porque é feito uma oração de início. Em que a gente... Todo mundo se concentra. A gente ora todo mundo junto. Aí depois ela fez, tipo, uma palestrinha. E contou uma historinha. Pra poder falar que a palavra que saiu hoje, né? Quando ela abriu o livro pra ela poder fazer a palestra. Era não desistir. Persistir sempre. Em que sentido eu quis dizer? Que às vezes a gente acorda e diz. Ah, eu não vou. Tá chovendo. Ou tá frio. Ou tá calor. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com isso. E a gente não vai. Ou a gente não vai pra aula. Ou a gente não vai pro trabalho. Ou a gente não vai na palestra. Ou a gente não vai lá tomar um passe. A gente não vai. A gente desiste. E isso é muito comum. Isso é muito normal. Mas que a gente tem que persistir. Eu já passei muito por isso. De tá assim e tá me sentindo. Ah, eu não vou. Não vou. Não vou. E aí dá aquela volta. Eu vou tomar um banho. Vou me vestir. Vou ver como é que eu me sinto. Muitas vezes isso. E aí vou pra aula. Vou pro meu passe. Vou pra palestra. Porque é mais confortável tu ficar. Aqui. Na zoninha de conforto. Tudo muito bem. Tudo muito certo. Mas quando tu chega lá. Com aquele ambiente salutar que é. Todos em orações. Todo pensando um pensamento bom. Toda proteção que a gente tem de Deus. Toda proteção que a gente tem de Jesus. Tudo isso faz com que tu melhore. Que tu te sinta mais forte. Mais vibrante. Mais persistente. E aí a gente. Com certeza. Com certeza a gente sai de lá. Renovada. Fortalecida. Ou renovado. Ou fortalecido. Tava tão bom. Aí teve a moça que comanda a casa espírita. Que também se chama Sônia. Por coincidência. Então ela fez a oração a essa. Contou a história. Depois teve a outra. A Sandra. Que é uma menina que. Um ano. Dois anos atrás. Ela era. Ela que comandava. Vai trocando. E uma outra senhora. Aí falou. Acho que provavelmente. Do netinho dela. Que tá na. No berçário. Na incubadora. Porque nasceu com quatrocentos e poucos gramas. É um. Prematuro. E Francisco. E a gente já. Então. Em todo. Naquele momento. Todo mundo entra em oração. Mesmo assim. A sintonia já corre. Tem um trabalhador da casa. Mais antigo. Que tava de aniversário. Então a gente cantou parabéns. Foi muito. Muito legal. Muito bom. Muito bom. E aí depois eu fiz uma oração. Pedindo toda a união de todos. Que a gente um ajude o outro. Um fortaleça o outro. Com um abraço. Com um carinho. Com uma palavra. Foi muito bom. Valeu muito a pena ir. Muito, muito bom a pena ir. Mesmo. Foi uma hora assim. Em que. Foi muito bom. E aí eu voltando. Eu vim pra parado. Porque o Wagner foi me buscar. A gente esperava que não precisava. Que eu ia e voltava de ônibus. Foi muito bom. Eu conversei bastante com a minha colega. Ela tá super bem. Tá trabalhando. A vida tá tomando rumo. Ela conseguiu sair daquele buraco em que ela tava se colocando. Porque depressão é assim. Quanto. Às vezes. Parece um. Uma areia movedisco. Quanto mais tu tenta te sair. Tu te debate. Tu te afunda mais. Então assim. Foi muito bom pra ela esse tempo. Ela voltou. Ela tá bem. Ela tá forte. Ela tá bonita. Ela tá com um brilho no olhar. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Então. O saldo disso foi. Que realmente valeu a pena. Então. Eu tenho esse resto de semana. A semana toda que vem. Eu não tenho nenhum compromisso. E na outra. Dia 19. Começa a rotina. Da. Da terça-feira. Que é o meu curso. Que volta no mesmo horário. Certinho. E. Então assim. Valeu muito a pena aí. Muito, muito a pena. Mesmo. A gente se conectar com Deus. Conectar com Jesus. Com pessoas boas. Pessoas com o mesmo pensamento. Foi muito bom. Muito bom. Mesmo. Então com todo o meu amor. Com o meu coração cheio de amor. Cheio de esperança. Me sentindo renovada. Pra começar esse ano. Eu queria passar isso tudo pra vocês. Eu queria poder doar. Tudo o que eu tô sentindo. Eu realmente me emocionei agora. E. Do fundo do meu coração. Fiquem com Deus. Que todos possam ter. Um excelente final de semana. Que é os próximos dias. E. A semana que vem. Que seja uma semana maravilhosa. E que o ano tá começando pra todo mundo. Desculpa. O ano tá começando pra todo mundo. E que a gente se sinta fortalecido. E. Tenham certeza. Deus não nos abandona. Geralmente é o contrário que acontece. Somos nós que abandonamos Deus. Somos nós que abandonamos Jesus. Somos nós que abandonamos a nossa fé. Então se sinta fortalecido. Seja qual for a tua religião. Seja qual for a tua crença. Deus é um só. Só existe um Deus. E todos os caminhos convergem pra ele. Todos. Então. Sinta-se. Abençoada. Abraçada. Acariciada por Deus. Fiquem com Deus. Se cuidem. A gente se vê. No próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.